Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gostaria de agradecer a todo o pessoal que está chegando no meu canal, se inscrevendo, aqueles que estão dando joinha. E hoje eu vou mostrar uma receita, vou fazer uma receita de uma cocada. Uma cocada com açúcar e leite condensado. Vamos lá para a receita. A proporção dessa cocada, do açúcar, é a mesma quantidade do coco. Deu duas xícaras de coco, depois de ralado. Eu coloquei duas xícaras de açúcar. Vou mexer bem aqui, mas não vou ficar mexendo o tempo todo não, ela vai ficar cozinhando sozinha. Aqui, essas cocadas feitas em casa, ela é bem mais gostosa, né? Porque você, a escolha do coco, né? Eu também coloquei aqui meia xícara de leite condensado. Eu ia colocar uma xícara, mas vai ficar muito mole. Pelo tanto de coco, não pode colocar muito leite condensado não, tem que ser... É só para ela ficar macia, ficar molinha. Pronto, agora eu mexi bastante aqui, ó. Vou deixar a cozinha. Não precisa ficar mexendo, vai ficar cozinhando aí sozinho. Voltei aqui para mostrar a cocada. Ó, o ponto dela é quando ela estiver saindo assim, ó. Eu não vou deixar moreninha, não. Vou deixar branquinha assim mesmo. Aí, quando ela estiver desgrudando assim, saindo do fundo da panela, aí pode desligar. E agora você pega um prato. Pega um prato e faz assim, ó. Ela é bem molinha mesmo. Ela tem que secar assim no prato. Se você tentar... É deixar ela secar aqui mesmo na panela, com certeza ela não vai dar certo. Ela vai esvarinhar. Não vai ficar bom. E aí... E aí... Tchau. 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 Tchau.